Muitos encontram Jesus agora apreciadores de seu reino celestial, mas poucos que querem levar a sua cruz. Tem muitos sequiosos de consolação, mas poucos da tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos de sua abstinência. Todos querem se alegrar com ele, poucos sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas pouco abraçam a ignomínia da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem, enquanto recebem dele algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por um pouco os deixa, caem logo em reclamações e desânimo excessivo. Aqueles, porém, que amam a Jesus por Jesus mesmo e não por própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias como na maior consolação. E, posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. Ó quanto pode o amor puro de Jesus, sem mistura de interesse ou de amor próprio. Não são, por ventura, mercenários os que andam sempre em busca de consolações? Não se amam mais a si mesmo do que a Cristo, os que estão sempre cuidando de seus cômodos e interesses? Onde se achará quem queira servir desinteressadamente a Deus?